Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou ensinar você como bloquear uma pessoa na Steam utilizando o seu telefone. Mas antes do primeiro passo desse tutorial não esqueça de se inscrever e ativar as notificações do canal. Então vamos para o passo a passo desse tutorial. No primeiro passo desse tutorial você vai abrir a loja de aplicativos do seu telefone e vai baixar e instalar o aplicativo da Steam. Assim que você fizer a instalação abra o aplicativo. Com o aplicativo aberto vai ser necessário efetuar o login com sua conta Steam. Assim que você efetuar o login selecione o seu perfil. Nessa página selecione a opção amigos. Caso a pessoa que deseja bloquear esteja no seu grupo de amigos basta você selecionar o perfil da pessoa. No perfil da pessoa selecione essa opção aqui. E para bloquear nesse menu selecione a opção bloquear comunicação. Caso a pessoa que você deseja bloquear não esteja no seu grupo de amigos você vai voltar até a página de amigos. Nessa página selecione a opção adicionar amigo. Agora vá até a parte de baixo dessa página. Nessa guia aqui você vai digitar o nome do perfil da pessoa. Como exemplo aqui eu vou digitar o nome Pedro. Assim que você digitar o nome mande buscar. Agora você vai localizar o perfil da pessoa. Assim que for localizado abra o perfil. No perfil da pessoa vá até essa guia para abrir o menu. Nesse menu selecione a opção bloquear comunicação. E é dessa forma que você vai bloquear uma pessoa na Steam utilizando o seu telefone. Então é isso aí pessoal e vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e nos vemos no próximo vídeo. E aí